Olha, leis não faltam para impedir a ocupação irregular e a construção em áreas de risco, mas falta de moradias e de fiscalização criaram um problema de difícil solução. Apenas em São Paulo, há 407 áreas de risco, um quarto delas deveriam ser desocupadas imediatamente. Pode não parecer, mas essas casas no bairro do Jabaquara, zona sul de São Paulo, estão numa área de risco. A situação do risco aqui é colocada exatamente pela presença desse barranco aqui, que pela infiltração de água, pelas águas de chuva, você pode ter um rompimento desse talude e a massa de solo que está nesse talude atingir as moradias. Na cidade de São Paulo, existem 407 áreas de risco, onde foram erguidas 220 mil residências, que ficam em morros e em margens de córregos ou represas. Segundo o levantamento do IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, a região sul é a mais problemática. São 176 áreas de risco, na zona norte são 107, na leste 100 e na oeste 24. Geralmente, essas casas estão em áreas de ocupação proibida e existem pelo menos quatro leis de regulamentação. O plano diretor, o zoneamento ecológico, o código florestal e o uso e a ocupação do solo. São Paulo, elas acabam não sendo aplicadas à risca. A gente ainda não tem um estado que consegue prover, por um lado, moradia para baixa renda, que acaba ocupando essas áreas de risco, e por outro lado, uma fiscalização mais efetiva desse conjunto dessas áreas. 27% das casas de São Paulo estão numa área de alto ou muito alto risco. Aquela casa, por exemplo, está numa área de muito alto risco, porque se esse barranco deslizar, derruba a casa. Há 115 mil pessoas que moram nessa situação, teriam de sair imediatamente das casas. Em alguns casos, a solução é técnica de engenharia. A estabilização de uma encosta, a construção de um piscinão, o aumento de um sistema de drenagem de águas pluviais e assim por diante. Outras áreas onde a relação custo-benefício das obras não compensa, a melhor ação é remover as pessoas e realocá-las num lugar mais seguro. Outras áreas onde a relação custo-benefício das obras não compensa,